O que você achou de Rio Preto? Eu quero mandar um abraço aqui para o grupo Mulheres Com O Moro, vai ter um encontro no dia 5, agora no mês de fevereiro em São Paulo, é um fórum de combate e corrupção, mais centrado nas mulheres, está sendo organizado por esse grupo, vai ser às 10 horas do Teatro Piri Ferreira em São Paulo. Eu vou estar lá inclusive. E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Lima, sou repórter do jornal O Diário da Região e o ex-ministro Sérgio Moro, pré-candidato a presidente pelo partido Podemos, está aqui em Rio Preto nesta segunda-feira para uma série de eventos. Moro também cumpre a agenda na terça-feira. Eu estive com ele rapidamente num encontro lá no hotel no São Paulo e fiz a seguinte pergunta para ele, se ele é de direita, de esquerda, de centro. Olha só o que ele respondeu. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta e compartilhe. Jornalismo aqui tem lado. Seu, um abraço e até a próxima pessoal. O Moro também não gostou muito do assédio não, hein? Olha só aí. E também veja a entrevista completa que ele concedeu nas redes sociais do Jornal O Diário da Região. Um grande abraço e até a próxima pessoal. Olá ministro, boa noite, tudo bem? Tudo bem, como é que vai? Tranquilo. Calor de Rio Preto só não pegou ainda, hein? Deu sorte. Pois é, pois é, está no calorzão aqui, né? Mas o clima está bom, mais ou menos. Seu é de esquerda, de direita ou de centro? A gente é... Não, só para saber de onde é. Não, a gente tem que pegar as melhores coisas da direita, as melhores coisas da esquerda e construir um país melhor. Esse é o ponto. Obrigado. Foi? Não, só para saber.